Boa noite, torcida colorada. Eu venho aqui, depois dessa importante vitória na estreia do Campeonato Gaúcho, para comunicar o fato relevante, que é o aceite do Esporte Clube Internacional, a proposta pelo atleta Yuri Alberto, feita pelo Zenit da Rússia. O atleta amanhã viaja para a Rússia para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes que envolvem atleta e clube da Europa. Após esses exames, esta conclusão do seu contrato, o atleta retorna ao Brasil, onde vai cumprir o seu contrato até o mês de junho com o Esporte Clube Internacional. Uma boa noite a todos.